Bem, Sônia, outra questão, né, que nessa segunda-feira, inclusive, é uma sessão muito tumultuada em relação a isso. Você acabou em sorteio, sendo sorteada para a comissão, que será responsável pelo julgamento e o pedido de impeachment do prefeito de Nades Ketina, em Petrada, pelo ex-vereador Alexandre de Cinque. Como que você se sente fazendo parte dessa comissão? A responsabilidade é grande. Olha, Beto, realmente a responsabilidade é muito grande, porém eu gostaria de deixar bem claro para a população que eu farei o meu melhor. Há possíveis irregularidades do executivo que a população tem cobrado de nós vereadores. Então, eu falo a verdade, mesmo com uma responsabilidade, falo que é muito grande, eu também fiquei muito feliz por fazer parte dessa comissão, porque eu sei do meu trabalho, eu vou correr atrás para cada denúncia que ele fez ali, cada fato, porque são os nove fatos que ele coloca diferente de possíveis irregularidades. Então, eu vou buscar o máximo de provas possíveis para, quando chegar lá no final, a gente possa fazer um relatório e que realmente seja justo. Porque eu espero que o executivo, ele não tenha feito todas essas irregularidades, que é o que a gente está vendo, que a população está cobrando de nós, e que realmente essa comissão, nós vamos fazer o melhor trabalho para que a população fique feliz e que lá na frente nós estejamos aqui de novo e com as provas, tudo finalizado, vou convocar quem for necessário para que venha depor também nessa comissão, para que o trabalho seja feito de maneira honesta e transparente. O fato de o líder do prefeito ter aprovado também, bem como os outros vereadores que fazem parte da base, até um vídeo do prefeito Leonardo Schettini, que segundo o seu líder, ele pedia para que os vereadores votassem a favor, que deixassem passar aí, que ele seja investigado. Surpreendeu vocês que são da oposição? Olha, realmente acabou me surpreendendo, porque o que eu entendo, que como líder, principalmente o Agnaldo, líder do governo, que ele ia pedir para a base votar contra. Porque se eu defendo um governo, eu entendo que o governo realmente, ele esteja fazendo tudo da maneira correta. Porém, ao mesmo tempo, fico muito feliz deles terem todos aprovados, porque assim a gente vai poder provar se há ou não essas irregularidades por parte do prefeito José Leonardo Schettini. Obrigado. Obrigado.